Música Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fala Gregório Eu sou a Erika E estamos aqui, passamos a Lachaxia no último episódio Teve um intervalo aí, igual a gente explicou Que a gente lutou com ela pra caramba E depois eu dei um intervalo de 21 dias por obras aqui em casa Que a gente ficou sem fazer live também E em 3 tentativas, acho que 2, a gente acabou passando ela Nada como um descanso de 20 dias aí no joguinho Juro por Deus que eu não treinei nesse tempo, não abri Não tive tempo pra nada, só obra aqui em casa Mas enfim, aí a gente vai continuar aqui Lembrando, já nem lembro mais como é que grava, como é que faz live Lembrando que é um patrocínio queira menos.com.br É a melhor loja pra você presentear que realmente importa Vai lá que tem canecas e agendas de diversos temas Ou você pode criar o seu próprio, uma foto de família Ao longo da sua empresa, uma foto de um pet, de uma viagem É só você mandar a foto que é arte para um das redes sociais Se aparecer na tela, que a Akira vai responder mostrando como vai ficar o seu produto Se você gostar, adquirir o cupom Coisas de Casal Gamer vai ter 5% de desconto Link na descrição A Erika mostrando uma caniquinha Vamos lá Matamos a Lachachacha E agora, Ponte da Ascensão Que é onde a gente tava, né? Então vamos lá Sensação de que eu tô esquecendo alguma coisa Não sei no âmbito da live Do vídeo aqui Acho que começou certo, né? Gravando, tá? Tá, então é isso aí Eu não paro de olhar os RGB atrás do você Não atraso Eu tô olhando as luzinhas Entendi E eu ia falar que quando você é a câmera que pegou pra propaganda da Akira ali Que ela tem a abertura Melhor tá muito boa pra fazer o que a gente tava pensando É verdade Não lembro quem é o que é, mas é verdade Ah, obrigada, concorda Eita, senhora Eita Quanto baixo Imagina A mulher que eu peguei Ah, por favor. O que... o que fazer? Eu... eu não sei, eu não posso fazer essa escolha. Eu acho que ela quer viver, mas... O que você vai fazer? Você tem que decidir. Você, não eu. A manter ela vivo, talvez contra as desejas, ou... Ou dar a paz. É a sua chamada. Eita! Dá passe. ...to the very end. Que verde Você sente um calor, é Deixou um disco? Deixou Minha fada azul Nós fizemos a melhor coisa Deixamos, eu confio em você Vamos continuar Óbvio Eu não estou surpreso Oi irmãos, tudo bem? Vixi Desenheio agora É um pitão Tomado, né? Demais, você está doido Tudo bom? Isso faz o que? Ah, essa é mais forte É, mas queima ou não me queima ou não queima Esse vai te distrair enquanto o outro te queima Eu acho que é esse mesmo Pela, maguinho Pela, maguinho Nossa, achei que fosse tacar fogo no outro Tudo para a rotação Errei Errei Aí é fogo, né? Pois é Escuta o alvo Nossa Nenhum itemzinho ali Nada Pois é Esse outro jogo eu ia achar que era parede invisível Não 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 Olha só Isso é um rolê para abrir aquela porta Não 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 Segue o que? Capítulo 11 ainda Caralho É um choque, né? Isso A espada atravessando a porta Mas isso aí abre ou não abre não? Uma parede É É Eu vi isso não Eu achei que era uma porta Tá viva ainda, meu gabu Ai Eu Tinha que ser eu para morrer com esses caras Tinha que ser eu para morrer com esses caras Tão e chá de toalhinhas Que dano, né? Eu não te desbata nesse Ou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Interrupção é o que mata se encher a barra? Acho que é, que aí não interrompe, né? O que é isso? 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 ve syk É mais escadas? É Tinha que fosse uma escada padrada, mas é um elevado Do fã Eu me perdi bem Aí Sim, mas Calma Valeu É, eu vou ali mesmo, porque não é mais pra cima nem a pau Merda, achei que isso aí fosse levar pro boys Aí tem outro caminho ali que tem mais cara de boys Deve ser subindo mais A torre Aqui deve me levar lá pra mim na tag Deixar a cabeça pra ver se eu tô perdendo uma abertura Nossa, mas nem a pau que eu descer só isso pra abrir aqui em treco E é mesmo Nossa, mas desceu muito pouco Tem vista daqui pra eu subir, não? Quem sou eu? Nossa, agora que eu lembrei, ainda tem o braço escuro que eu nem usei É verdade Isso é complexamente Ai, isso é tudo Bom dia Bom dia Bom dia Após 21 dias Tem que botar o meme do Gregório dançando Ah, o lado Bom dia Bom dia Tchau Raposo vermelho Eu tinha a sensação de que você não era um filho ordinário Vai querer lutar Vai querer lutar Tá bom E aí, Albert Porque eu deveria fazer de tudo Um processo fazer um chefe que não paga o suficiente O último sub Foi mesmo Foi mesmo Ele já perdeu Toma fruta de novo A gente vai perder o Sobretudo Um mês sem Uma semana o povo já esquece Imagina um mês quase Você é o único que nunca foi humildo Eu sinto em minha vida Como stalker Que o pai seu seguro Meu empreendedor prometeu não me enganxar Então Vá, então Vá, vá Vá Eu nunca me apresento Eu sou Claudia Eu sou Claudia Se só que nós fomos amigos Desde o começo Mas eu acho que não foi possível Nós ambos nos guardamos E essas coisas não foram Rápido Por favor Não, eu fiquei satisfeito De não ter enfrentado ela em momento nenhum Ela não queria ficar cego Eu também fui Feliz com isso Ah, o Pepeto Pepeto Oh, que abriu Qual pegadinha? Ah, mas é Isso me assustou Sem ter armário Exatamente Eu espero que eu tenha minhas alas marcadas Pelo menos Ainda Hoje à noite eu desculpe Você tem sangue e violência Isso vai ser a última vez Eu perguntei Eu prometo Simón O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está tentando Se tornar um poder A gente 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 Não acho que foi O teatro da passagem e da badia Uma chave daqui, vamos lá Eu sabia que teria acontecido se tivesse deixado aquela outra mulher lá viva Ah sim, é Bom, você me deu uma chave para libertar ele aqui Libertar não, para resolver e voltar É boss final então gente Fogueira aqui Tem cara Ih, não posso ajudar nada, ela tem um negócio ainda para chutar o bagulho dele Às vezes é para chegar no boss final ainda É, pois é Vou ter que dar um jeito de chegar ali naquela escada ainda né boss final não É que eu já subi e já Tem chão para percorrer pelo visto Vai 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 Ué Ah, pulando o que eles querem, então tá bom É assim né Tranquilo É Para voltar Aí é que é o segredo né Não volto Eu volto para a fogueira, como é que eu Não Isso é idiota Como é que era aquele negócio lá, aqui É recente Pronto Viva Gente É Não contava com a minha astúcia Não, achei que se fosse pular de volta e fosse cair no buraco Eu acho que ele não tem espaço também Uhum Acho que não Também acho que não Veio o anel do assassino Tem que tentar aqui crítico, legal Ah não Ah não Boa Gosto do som do motorzinho, tão bom Gosto do som do motorzinho, tão bom Tô desfato hoje, né Nossa, demais Eu gosto do som do motorzinho, tão bom Incrível, ok Ok, tem um bala pra cá Só que alguém me disse que esse cara vai encher muito paciência Sai fora Vai pegar o truxa O bigodinho dele é ótimo Ah, choquei mesmo pegar essa Essa é mais velha do que Tudo O que? Tudo Amuleto de salto 1 Ah, aqui também tem os negócios mais 1, mais 2, mais 3 Aí é doido Já tá uma distância boa Tá nada Ele te queima No máximo No máximo não É isso ai Ah, já é aqui, não é não? É esse cara Pelo que parece sim Que a coisa tá lá do outro lado Ah Tá rodando É É aqui mesmo É Coitão Tão 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 Isso assim do meu nome Mas pera ai Opa Aqui é a pegadinha do segundo Tudo bem Vou gastar uns grana ai pra dar uma ampada Agora Agora te upa Agora te upa Não é? Não entendi Quem te upa agora? A fogueira Já tava assim Desde que ela sumiu Ah já tava no esquerdo Desde que ela desapareceu Se eu aumentar a minha Se eu aumentar a minha capacidade Eu ainda fico um pouco pesado Não lembro quanto que é isso É 60 Será? Pultar a vida mesmo Putar a vida mesmo Pultar a vida mesmo Ah tô chegando lá naquele negócio lá do alto Eu acho Ah, vai ter uma fogueira aqui em cima Vai ter uma fogueira aqui em cima, vai ter esse caminho aqui, meu Deus Vai ficar subindo Tem inimigo, ah, tem inimigo ainda What the fuck? Ele comeu meus erros, aí é filho da... Epa 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 Vale a pena Ótimo Ótimo Não sei quanto eu tenho Mas sei quantos eu preciso Ok Tem um baú aqui Tem um moço aqui também Ai, eu não tô morrendo de duas mais, não? Ah Tá Tá ali pro regional, nem nem porque que melhora esse aqui mesmo Ah, eu lembro Eu entendi, porque o outro foi for him Ok, não entendi Ah, eu não entendi Tá vindo aqui É aquela praia quando a gente chegou, é ali Ah, nem ideia Ah, é lá Ah, é isso mesmo, é lá Legal Ah, é legal Deve ter um cara aqui Ah, é item Ah, teve outra fogueira Ah, se eu vim pro bosta, tá merda Ah, é um sonho humanas Para o pai Para o filho, o pai é como um deus Ah, é aí mesmo Esqueci que tinha esse aqui também Pra me falar o que é bosta Provável bosta final Senhor e senhores Deve ser humanos, então Ele mesmo Mas também é adulterado Behold, isso é Ergo Isto não é maravilhoso Distilled Immortalidade E a chave Que abriu um mundo Com nenhuma mentira A chave Que abriu A chave Evolução Deve ser A chave Obrigada There goes A gift From me Simon Manas Who Will Transgress Even God Bow Down To Your God Who Will Be Born Now Ok Sabe que eu estava vendo essa misinha jogando esse jogo O braço de adoção E Lembra que na hora que eu derroto aquele crux lá que apareceu o Nemesis Sim Aí eu derroto mas eu não mato ele Ele ia se transformar e aparece o Manus e alguém taca tipo uma facada e mata o inimigo Lembro Era a Lachaxia É, quando o Manus chega a Lachaxia mata aí ela se ajoelha e aí chega o Manus e fala Muito bom Isso não vai dar ruim Se você quiser a Lachaxia A Lachia 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 Ele tem 37 fases né? A primeira É Não tem nem como falar que as duas não tem Não tem 7 fases Ah Essa primeira é a Ludicula Tomei Só que eu falei Tem pelo menos umas 3 Certeza Certeza Isso... é... Evolução Veja... Três... As eu escondimento T стали... A Lachia Mede... A Lachia A Lachia A Lachia A Lachia Tem alguém ali? Aparentemente tem Tem uma bola, eita! Tipo as marionetes, não é? Parece Ou não Olha o toque, eita! Deu ruim, né? Tiquinho, eu acho Acendeu o muço ali É fluorescente É SGB Gosta Ok O deus esperto Agora é o deus Pra caramba Opa Nossa Oi Posso jogar? Bem-vindo, moço Vamos combinar? Nossa senhora Não Nenhum Não Entra Ele vai acender essa minha bola, eu não gosto de ver. Brasil! Ai, morri. Só por outro. Mas que isso, Brasil? Ai, perro. Que porra. Ai que é o problema. Deve ter mais uma fase depois daquela ali, será? Acho que tem. Ou eu fui muito bem na segunda, tivemos sorte de principiante. Pode ser também. Pode ser também. Mas acho que tem. Mostra-me tudo que você tem, apontado. Não, não. Deve ter mais. Ser safado. E a liga tá bom Aí eu brinquei E a liga tá bom 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 O braço de deus agora o deus aí não sei o que tem mas depois não Esse é o deus aberto Esse é o deus aberto Esse é novo hein Isso é novo Eita Brasil Cacido É o deus que é sorte A gente não precisa não Interessante Vamos aprender não Tomei Tomei nada Brasil Aperta do tornado Eita Brasil O que é isso faz mesmo É E a liga né Tem muito prazer não Não sei Tomei nada Tomei nada Tomei nada Tomei nada Tomei nada É É possível que tenha só duas fases E que eu que Dei a sorte naquela primeira parte É possível que tenhamos 10 horas de entretenimento Ué Não é Não acho ele mais difícil que ela achar que isso não Nem que aquele primeiro boss Ela morri 50 vezes Não é Não vou mostrar Você pode ter certeza que eu vou mostrar Não é 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 Vamos lá. 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 Parece que chegamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.